Música 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 Deba a Itajski Limpar o metadezinho Feri ou feri ou feri Guardo minha subica baby Deba a Itajski Limpar o metadezinho Feri ou feri ou feri Guardo minha subica baby Nupa a Itajski Caminha B, double call VVS, numas girl I told that bitch, she came my car Bitch I'm trappin' Bitch I'm guaito Smith and Wesson Nós tá flexin' Já tô chefe Tô lindo, tô tipo la chefe Ela se mala e já desce Corto na bebe Essa é meu pex Zero no corte Roubando forte Jóia da corte Grifes de corte Droga no porte Joguei sabi no meu sonso Ela se perde no sonso Joguei sabi no meu sonso Solta, solta, solta The boy tá no beat Igor tá no beat Hype alto assim Tipo Dominique Ela de pequena azul Droga roxa, droga azul Tá brilhando tipo azul Tô voando de azul Ouro pesado, baby Olha meu mano de esqui Esse som tá sem skate Eu tô portando saquete De rolê de jet ski Bitch não pesa no mel Bitch foge muito bem Almo time tá de pé Tu não sabe isso é flag It's my girl Paris The boy tá de esqui Na minha rua Paris pra minha be Pedra por um bitch nesse parque Yeah, dance On that beat Yeah, ela de Paris Yeah, yeah, yeah Ela colou numa estufa Já tá com fogo no burro Ela mexendo no burro Ela mexendo no burro Ela tá louca de burro Chama as amiga pro burro Essa na minha é fecha Bota na linha meu pop W-w-w-w-w-w Traz uma fine pra mim W-w-w-w-w Tenho Wii Poxa lotada de scones Pega uma fã de isqui Yeah, ela sabe que eu não ligo Bitch pode falar comigo Cola que é rolê de bandido Quem tá no toque bandido Tamo traficando só aquilo W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Tamo montando uma gris, e caí tamo de gelo Deba e tá de esquina, lembra o metalzinho Feirem ou feirem ou feirem, guarda o meu subcabebe Deba e tá de esquina, lembra o metalzinho Feirem ou feirem ou feirem, guarda o meu subcabebe